Bem-vindo a um mundo onde a arquitetura e a natureza convivem em perfeita harmonia. É uma experiência sensorial, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar tranquilidade e sofisticação. Uma casa que não apenas acomoda, mas inspira. Bem-vindo a um mundo onde a arquitetura e a natureza convivem em perfeita harmonia. Este é mais do que apenas um lugar para morar. É uma experiência sensorial, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar tranquilidade e sofisticação. Cada canto desta residência é uma obra-prima. Não é apenas sobre design, é sobre estilo de vida. Um espaço para se desconectar da correria lá fora. Entre e descubra uma casa onde o moderno encontra o exuberante. Aqui, espaços internos e externos se fundem. Transformando a natureza em uma extensão viva do lar. Se você é apaixonado por gastronomia, prepare-se para se apaixonar de novo. A cozinha gourmet é o coração desta casa. Onde equipamentos modernos se encontram com o charme rústico dos acabamentos em madeira. Perfeita para quem ama cozinhar. Ou simplesmente reunir amigos para bons momentos. A piscina aquecida e coberta parece um convite para esquecer o tempo. Perfeito para momentos de lazer. Para receber amigos em grande estilo. Aqui, o luxo não é apenas visual, mas também tátil. Madeiras naturais se misturam à pedra bruta. E andam um espaço que é ao mesmo tempo elegante e acolhedor. E e a teus? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ibirapitanga, em Santa Isabel, São Paulo, esta casa oferece não apenas luxo, mas também tranquilidade e segurança. Um verdadeiro refúgio para quem busca viver cercado pela natureza. O Ibirapitanga é um condomínio pensado para garantir qualidade de vida. Com segurança 24 horas e infraestrutura completa. A natureza exuberante se mistura com um estilo de vida moderno e sofisticado, tornando este o lugar ideal para morar ou relaxar nos finais de semana. Esta não é apenas uma casa. É um sonho materializado. Um convite para transformar todos os dias em uma experiência única. E está esperando por você e sua família. Se você gostou deste passeio, não se esqueça de curtir. Se inscreva e ative o sininho para mais conteúdos incríveis como este. Até o próximo vídeo.